Mas o primeiro motivo, que a maioria das pessoas não consegue lucrar, e sempre que eu converso, vou chutar aí que 90% das pessoas que têm esse tipo de problema, a chance são que o problema está aqui, é no seu cardápio. O cardápio é o coração do restaurante, ele é a parte mais estratégica que a gente pode ter dentro do nosso próprio negócio, é a parte que a gente tem mais poder de mudar, de adaptar, de jogar o jogo de uma maneira onde você consegue ter mais lucro, onde você consegue manipular mais o seu resultado. Você quer um exemplo disso? Se você aumenta o seu preço do cardápio em 10%, instantaneamente o seu faturamento aumenta para 10%. Pode ser que no longo prazo ele não aumente? Pode, porque as pessoas podem achar muito caro e você tem um problema, mas é muito sensível de você alterar o seu resultado no seu cardápio caso você faça uma alteração de preço. Da mesma forma que você pode ter um problema caso o insumo seu aumente 10%. Então é o local onde tem maior nível de soluções e de problemas no seu restaurante e tem muita coisa que você pode fazer. Eu estava falando até com uma pessoa semana passada, ela tinha uma pastelaria que tinha 90 itens, 90 sabores. Eu olhei para aquilo e falei, e a reclamação original dela é que ela não tinha lucro no cardápio dela. E isso é um problema muito grave de você ter o quê? Muitos itens no seu menu. Eu sei que antigamente você tinha um restaurante onde ter muitas opções era uma coisa usual, comum. Era visto com bons olhos você ter um cardápio muito vasto com muitas opções. Mas isso caiu um pouco de moda, né? Porque a gente começou, assim como tudo na vida, a evoluir determinadas coisas e perceber que existem uma série de problemas mais graves quando você tem um cardápio muito extenso. O primeiro deles é desperdício. Pensa aqui. Tenta entender isso. Olha aí, até ela está aí, ó. Perfil da pastelaria, está aí no Instagram. Ó, vai para o YouTube, tá? Clica aí no link que está na minha bio, sai daqui do Instagram e vai para o YouTube que tem slides, tem tudo. Para não falar que eu estou mentindo, ela está aí ao vivo. Mas quando você tem um cardápio muito, muito grande, você tem muita margem para desperdício. Você precisa ter muitos itens à sua disposição para você executar os seus pratos. Porque numa cozinha profissional, você precisa deixar o seu mise en place pronto. O que é isso? É a sua produção, ela tem que estar toda adiantadinha. Então, no caso da pastelaria, por exemplo, você tem que ter todos os ingredientes em potinhos ali prontos para você montar o seu pastel ali na hora. E quando você tem muita opção, você tem chance de deixar o insumo passar. Passar do ponto. Por quê? Porque não serão os 90 sabores, os 90 que vão sair. Existe uma chance de você não dar giro numa matéria sua daquilaria e você tem que jogar fora, desperdiçar. É um problema, é uma gestão muito complicada dos seus insumos que te leva a mais desperdício. É difícil de você controlar 90 itens. É difícil demais. Então, isso é um desafio que a gente tem muito grande quando a gente tem muitos itens. As compras, elas se tornam um parto também. Porque, imagina, você tem uma lista enorme de insumos para você fazer compras. Você precisa fazer cotação de todos os insumos. E aí? Ficadíssimo. Então, você acaba tendo uma desperdício de energia muito grande para você fazer as compras e você ter tudo. Cardápios que têm muitos itens, eles, usualmente, têm muitas compras e têm muito problema de tempo com relação às compras. Você passa muito tempo comprando. Onde que você não deveria ser assim. Naturalmente, quando você tem muitos itens no seu cardápio, você tem um decaimento na qualidade que você poderia entregar no seu produto. Não estou falando que ele é ruim, não. Estou falando que se você tem muitos itens, é muito provável que esses muitos itens, eles não sejam os melhores da cidade. Você pode até ter um prato ou dois ali que é o seu, putz, diferencial. Não, meu sanduíche lá de Mignon, ele é o melhor da cidade. Ou aquela minha pizza específica, ou o meu pastel, aquele meu prato é o melhor. Mas, será que desses seus outros 89 aí, levando o exemplo de 90 pratos, será que você tem 89 pratos excelentes?